E tamo de volta com mais Drova Forsaken Pin Galera, peraí, tive que dar um alt tab aqui Eu troquei o microfone e eu não sei se o áudio ficou muito bom Então, se vocês acharem que tá ruim, comentem aí E eu vou tá dando uma mexida nos próximos dias aí Mas eu acho que tá tudo bem com o áudio do nosso microfone por enquanto, tá? Ahn, isso aqui é um item que regenera estamina que eu tava vendo Parece um item muito bom Ahn, fora isso eu não vou fazer mais nada não Eu tô com vários itens lendários que a gente conseguiu no episódio passado, né? Muito item lendário Um item mais lendário do que o outro, cara Eu fiquei impressionado com o farm que a gente teve no episódio passado Ahn, nós temos uma side mission pra fazer, que é a Prosperity Que é lá em George Farm com Galwan E nós temos também que fazer uma missão dos saqueadores É... eu vou vir aqui fora da cidade, Nemeton E eu vou comprar uma relíquia dos bigones Que deve custar mil e alguma coisa Essa relíquia dos bigones vai me ajudar Deixa eu vir aqui nesse cara rapidão Não Eu queria ver um negócio sobre machado de duas mãos Cadê o cara? Essa relíquia dos bigones a gente vai entregar pra aquele cara dos saqueadores Que... eu provavelmente... Olha, tem um trabalho aqui no mural Ahn, alguém entrou aqui durante a noite Pintou mensagens na parede e espalhou mentiras em Nemeton Ahn, ah tá Aquela mensagem sobre Nemeton ter que fazer justiça da maneira correta, né Um corvo pegando fogo Quem encontrar o culpado receberá 400 Olha Vamos ter que achar o culpado por ter pichado o Nemeton Ahn, ah, eu venci na arena Eu derrotei todo mundo Ahn Você... não achei que você fosse conseguir Pensei que Sinistra acabaria com a Ada primeiro Mas eu estava errado Ah lá Não são muitas moedas, mas... Sirva-se, você mereceu Você trouxe glória a Nemeton Ah lá, maluco Ahn... eu gostaria de aprender uma nova habilidade Ahn... eu não tenho nenhuma habilidade pra aprender Ahn... olha Fervent Shout Aumenta o dano... sua resistência física Olha Vou comprar, bicho Vou comprar esse Shout aqui, cara Eu não tinha um Shout desse aqui Eu vou colocar... Vou colocar no outro Shout Que eu aumentava o meu Attack Speed Ahn... cadê? É esse aqui Perfeito Bom, como eu estava falando pra vocês Ahn... sobre... As missões secundárias Nós vamos fazê-las aqui E depois ir direto pra história Entregar o item que a gente achou, né Primeiro eu vou falar com o mercador aqui fora E comprar a pedra que eu falei que eu ia comprar Depois a gente vai fazer a missão de George Farm Ou a gente faz a missão de Nemeton primeiro Que eu acho que é melhor Esse cara aqui vende uma pedra Ahn... ele vende uma pedra dos bigones Que custa R$1.500 Eu vou comprar Eu vou comprar porque essa pedra é bem cara Mandrágora também Acho que eu vou comprar pra fazer poção Ahn... Troféu do caçador Tem umas paradas aqui interessantes, galera Ahn... Vou pegar o troféu do caçador Que é um Recipe Muito interessante Ahn... Vamos fazer a missão agora De quem quer que esteja pichando a cidade E destruindo ela Vamos ver como que a gente vai resolver esse problema Vamos falar com o cara aqui dentro da... Da casa Ele provavelmente tem informações sobre Ahn... Alguém tá pintando paredes na cidade com mensagem Sabe algo sobre isso? Ahn... Só o que tá no... No mural Eles vão por aí Pintam as pedras e as casas à noite Temos que fazer alguma coisa sobre isso É melhor você dar uma olhada à noite Tá bom Tá bom Ahn... Vamos esperar à noite, então Na nossa casinha aqui Deixa eu ver um negócio aqui Ahn... Omeleque de peixe Ahn... Red Shroom Tincture Golem Ointment Elixir da Vida Ah, Elixir... Elixir da Vida é importante Vamos fazer um Elixir da Vida Pra gente poder aumentar a vida máxima Ah lá Aprende aqui Bom, vamos dormir Ele falou pra gente olhar à noite, né? Tá bom Nove da noite Vamos ver Quem estiver assistindo o vídeo Like, comentário Simbora Vamos ver quem é que tá pichando as muralhas aqui, né? Provavelmente é alguém aqui Algum sabotador Nada a dizer Ok Ué Quem é que tá pichando as casas, hein? Ah, o cara pode ensinar coisas com o machado Mas eu não quero aprender nada agora, não Não tem ninguém pichando aqui, cara Pelo menos não agora Por enquanto não há absolutamente nada aqui Ah? Ah, é você? Não, não tem nada aqui Carote Não tem nada aqui Será que são as crianças? Duvido que são as crianças Duvido que são as criancinhas, né? Hum Ah Nada disso Hum Não tem ninguém aqui pichando nada Nesse exato momento Hum Ah Nem a Dunja Nem o Afrin Eu acho que com certeza é alguém do outro lado do Da cidade, né? Alguém tá pichando as paredes à noite Com certeza é alguém de dentro de Nemetton Não é alguém de fora Porque a mensagem era sobre Ah, aqui, ó Liberdade para os corvos Nemetton verá os seus erros Vamos achar mais pinturas dessas por aí Provavelmente Ah Essa mulher pode ajudar a melhorar a casa Mas primeiro eu vou resolver os problemas aqui Hum Nada Vamos ver se tem mais pintura por aí, né? O pessoal tá rezando aqui Eu acho que esse não é um horário muito bom para investigar Eu deveria esperar mais um pouco Porém Vamos olhar mais um pouquinho aqui Acho que deveria ser um horário mais tardio Vamos subir um pouco mais e ver Ver se tem alguém pichando aqui pra cima, né? Hum Esse guarda não fala nada Esse cara... Olha, tem mais negócio aqui, ó Eles estão pichando tudo Eles picharam todos os lugares Quem é essa mulher? Hum Tem um pessoal que parece que é novo em Nemetton Eu não me lembro deles Hum É O cego O cego com certeza não vai ver quem foi, né? Ah, tosse nojenta Nada Parece que não é nenhuma dessas pessoas que estão lá dentro Ou eu vou ter que esperar mais tempo Ou eu vou ter que investigar do lado de fora aqui Tem ninguém aqui pra gente conversar O jogo também não dá muitas dicas, né? Ah, à noite estão invadindo Nemetton Descubra quem é que tá pichando Nemetton à noite, tá ligado? Opa, a mulher acendeu a tocha Provavelmente já tá na hora de... Hum? Ah, já tá todo mundo indo dormir Provavelmente é agora que a gente vai pegar o criminoso que tá pichando a cidade Tem um lugar que eu ainda não olhei Que é aquele quarteirão antigo Onde as casas são todas detonadas, né? Provável que seja perto... Seja perto desses lugares aí Vamos vir andando por aqui Eu não vi pra... Ah, tá todo mundo indo dormir É agora, galera É agora que a gente vai descobrir quem foi que começou a pichar tudo Essa aqui é a pegada de ovelha Aqui não vai ter nada, né? Eu me lembro que o... O cara que a gente prendeu, o traidor de Nemetton Ele morava... Ele tinha um galpão secreto, né? Que provavelmente é o local onde essas pessoas se escondem Vamos vir aqui Deve ser aqui embaixo É o único lugar que eu consegui imaginar que alguém possa se esconder Pra fazer de novo uma seita Não, não tem nada aqui Não tem nada aqui Ou eu vou ter que ficar lá fora esperando alguém aparecer Eu vou ter que ficar lá fora esperando alguém aparecer É o jeito Vamos lá pra fora Agora que anoiteceu de verdade, né? O Paul foi dormir Deve ter alguém do lado de fora das casas pichando tudo Opa! Parece que eu achei o cara, galera Foi difícil, hein? Ahn... É você quem tá pintando a parede? Ahn... Eu? Ahn? Eu sou quem tá falando a verdade Do que acontece em Nemetton Olha pra floresta primeva Eles mataram os divinos O corvo não existe mais Tudo é uma mentira Eu vou expor tudo isso Diga isso ao Gerdwin Ele tá procurando você Gerdwin? Ahn... Ele não entende o que Nemetton está fazendo conosco Você tava na expedição E agora... O que aconteceu? Olha o que aconteceu Você também deveria gritar a verdade por aí E pintar nas paredes Ahn... Cara Ahn... É melhor você parar de fazer o que você tá fazendo Senão Gerdwin vai cuidar... Vai cuidar disso Ahn... Gerdwin não mostrou misericórdia pro Kendrick Tudo bem Eu... Eu não faço mais Ahn... Com esperança os Remnants vão gostar Que eu diga a verdade pra eles Eu tô fora daqui Caramba, o cara fugiu, mano Era ele Ahn... Eu tô há um tempão Eu tô há um tempão procurando esse cara, tá? Eu tô olhando pelas paredes Mas nada de achar ninguém Aí eu acabei achando o cara na fogueira ali Essa missão... Ele deveria tá andando por aí Pichando parede Ele não deveria tá parado no lugar Ele não deveria tá parado no lugar Vamos ver se o Gerdwin tá aqui pra eu poder falar com ele Ou ele tá dormindo Bom, mais uma side mission completa, né? Ele tá aqui Ahn... Ahn... Eu descobri quem era a pessoa que pichava a parede Sério? Quem era? Ahn... Eu não podia ver quem era, mas eu expulsei ele Não vai voltar de novo Ahn... Ele é eu mesmo Mas graças a você o problema foi resolvido Bom, nenhuma obra de arte por enquanto Ah lá... Ganhei... Um achievement Completei todas as tarefas do bulletin board Que é esse negócio aqui Legal Ahn... Bom Vamos pra George Farm agora, galera Tem uma side mission pra fazer lá em George Farm Ahn... Eu vejo vocês lá Ahn... Estamos aqui em George Farm Da primeira vez que eu estive aqui pra procurar o cara Eu não achei ele Ahn... Depois eu descobri que o desgraçado Ele está aqui em cima num acampamento, cara Domesticando sapos Hansi E discípulo Ahn... Ele colocou meu nome no sapo Beleza E aí, Gawam? Aí está você Eu sou verdadeiro com a minha palavra Ou meu nome não é Gawam? Ahn... Eu tive alguns problemas Nem tudo saiu exatamente como eu queria Mas eu ainda tenho Uma boa... Uma boa quantia pra você aqui Ahn... Então... Ahn... Qual é a pegada? Ahn... 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 Você nomeou um sapo com o meu nome, cara Eu não sei o que dizer Você deveria estar honrado Um token da minha apreciação pelo seu trabalho Por você... Por você eu tenho 3 mil moedas Ahn... Ganhei dinheiro Acabou? Agora... Acabou Um prazer fazer negócios com você, cara Ahn... Vamos entregar o item que a gente comprou Lá nos Ruin Raiders E depois vamos fazer a quest de Nemeton Simboeiras Eu quero fazer essas side missions primeiro Porque eu não tenho ideia Se esses itens vão desaparecer Ou se essas quests Elas vão sumir Então eu prefiro ir lá Entregar a quest de uma vez Do que arriscar Perder ela do meu... Livrinho Aí... Chegamos aqui na caverna dos... Dos caras aqui Vamos ver se a gente encontra... Mais sobre essas relíquias Ou a gente só entrega pra ele O cara tá dormindo, bicho O cara tá dormindo, é? Acho que o cara tá dormindo agora, né? Ah, droga Vou dormir também Ah, cadê o cara? A Mela Zoltan Cadê o cara? Se eu invadir o quarto do maluco ali Vai dar merda, né? Ahn... Vamos dormir aqui até de manhã Mais ou menos... Ahn... Pra poder falar com o cara Ele vai tá... Ele tá bem ali E aí, meu nobre? Hã? Ahn... E aí, qual foi? Ahn... Eu encontrei outra relíquia Excelente Só falta três agora Aqui, você mereceu Escute Podemos usar... O item em nossa coleção Antes deles decaírem Ahn... Isso pode te ajudar lá fora É claro Você tem que comprar Mas a gente te dá Um desconto de família aqui Já que você é um dos nossos Hãn... O que que você tem? Ele pode vender itens pra mim Ah, mas o machado dele é ruim O meu machado é melhor Hãn... Ele vende um elmo de legionário Olha que legal Ele vende poções Hãn... Que aumenta foco Vida Vou comprar Ele não vende coisas muito interessantes Não Beleza Vou vender essa adaga aqui Porque eu não vou usar Beleza Não tem mais o que fazer aqui Eu pelo menos Não achei todas as relíquias Né Ainda precisamos de três relíquias Hum... Eu vou fazer a missão da história agora Vamos ver se a gente arruma Alguma relíquia Quando a gente for falar com os líderes lá em Nemeton Simbora Aê Vamos lá Ih, estão brigando aqui, maluco Ahn... Agora é a hora Ahn... Nós temos os... Nós temos os divinos Não devemos esperar muito tempo pra entrar na torre vermelha Mas qualquer que seja o poder mágico que... Que temos não é suficiente Ahn... Gero é muito mais forte do que nós Ahn... E ele já está lá Poderíamos perder tudo E seria tudo por... Seria tudo em vão Ahn... Eu fui para a biblioteca com o Rei já Encontrei um pergaminho Nós precisamos urg... Precisávamos urgente de boas notícias Me mostre Ahn... Ele lê o pergaminho Ahn... Ele menciona os cristais divinos Ahn... Ha 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 O que é engraçado Ahn... Isso não pode ser coincidência Os escritos aqui descrevem aonde os bigones costumavam usar os cristais Ahn... Em um lugar chamado Floodplain Forest A norte do acampamento dos lenhadores Ahn... Maldito Gero Foi pra isso que ele mandou, é... Guerreiros pra lá Ele está sempre um passo à frente Ahn... Os guerreiros Remnants estão em Floodplain Forest Ahn... Viram um contingente de guerreiros de Remnant Indo pra lá Ahn... Gero aproveitou a oportunidade Agora só temos que... Agora nós... O que? Gero aproveitou a oportunidade Agora nós temos que nos apressar Se colocarmos o pé na floresta Eles vão nos atacar E não será só uma pequena luta Será uma guerra direta entre dois acampamentos Molvina... Ahn... Temos vantagem Temos o divino Mas precisamos do resto dos cristais divinos Para entrar na torre vermelha Não posso poupar nenhum guerreiro O que acontece se o Gero nos atacar E roubar o javali? Preciso pensar sobre isso Deixe-me meditar na gruta sagrada Ahn... Pra que que serve a meditação agora? Nós vamos só ficar esperando E ficar presos cada vez... Ficando presos cada vez mais aqui? Eu não tenho mais nada pra dizer Sim... Ahn... Eu tenho que aceitar o fato de que Molvina tem razão Mandar uma expedição pra um lugar ocupado Pode provocar um ataque direto No máximo podemos mandar um indivíduo para passar pelo acampamento e roubar o cristal Eu Ahn... Ahn... Nós absolutamente precisamos pegar aquele cristal Ahn... Molvina vai me deixar ir? Ela não precisa saber Se tudo correr bem Você vai voltar com o cristal divino Antes que ela descubra que você sumiu Talvez você possa chegar lá com o cristal Mais rápido Se alguém te ajudar Peça pra algum dos lenhadores Eles conhecem a área Ahn... Eu vou pegar o cristal Eu espero que você complete essa tarefa antes dos Remnants E... Eu ainda tenho que pensar no que você descobriu na biblioteca Use essas moedas para aprender novos feitiços com Leo Ou compre armas na Shunake Precisamos nos preparar para a tarefa Ahn... Dê aos guerreiros de Remnant uma porrada O melhor que você puder Lá atrás Eles eram muito bem treinados pelo Angus Significa que eles vão Vão lutar muito bem E não vão mostrar misericórdia Tudo por Nemeton Vou falar com Molvina Maluco Ahn... Vamos lá Vamos ir no nosso druida favorito aqui Ahn... Vamos pedir para ele upar O nosso ponto em feitiçaria Eu queria muito aprender Não aprender novas habilidades Mas causar mais dano com os nossos feitiços Eu acho que esse druida aqui me treina Né? Ahn... Como ser melhor em magia Pronto Em top de ponto aqui Agora eu tenho mais foco Tenho mais mind Ahn... Me mostra o que você tem Ahn... Deixa eu ver... Blaze Foco shape Root cone Venom and shout Que envenena todo mundo E dá dano mágico Magical vision Talvez seja útil Ahn... Fog shape Me deixa com muita velocidade Imune ataque físico Eu vou comprar Mas eu não vou usar Eu vou comprar um montão Mas eu não vou usar Vamos lá Beleza Aprendi um monte de feitiço novo aqui Ahn... Deixa eu ver Eu vou usar uns feitiços de... Esse wheel... Esse de energia é ótimo Esse daqui foco shape Eu vou deixar O thunderstorm Eu vou deixar também O sangramento Eu vou tirar Ahn... Eu acho que eu vou tirar O fervent shout Não, isso aumenta a resistência A dano físico Vou deixar Ahn... Eu vou botar O venom and shout Que deixa vir envenenado No lugar do sangramento A tempestade custa muito caro Mas eu vou guardar O porradão de machado Que é esse aqui Acho que é o shattering blow Não, blood frenzy Tem um dos dois aqui Que é... Hum... Eu acho que esse aqui É o melhor Esse aqui é o melhor Porque se eu matar Eu recupero Eu não vou mais usar A habilidade de arco e flecha Eu vou só usar o arco Mas não vou utilizar A habilidade do arco Não é o meu foco, né? Vamos direto lá pra cima Aí... Estamos chegando aqui No acampamento, né? Vamos falar com os personagens aqui Hum... Ahn... Obrigado pela ajuda Me ensina em algo sobre caça Ah, isso aqui Ela ensina da pedrada, né? Hum... Hum... Ei! Eu pensei que alguém De remnant Viria pra cá Hum... Um ataque dos remnant? Um grupo de guerreiros Em armadura vermelha Vem em nossa direção Eu pensei que eles Fossem nos atacar Mas eles foram Pro outro lado Um deles disse Que nos mataria Se nós Fossemos pro norte As florestas Inundadas São nossas Eles disseram Vocês tem que se cuidar Eles não vão hesitar E vão matar você Uma guerra Está vindo Hum... Eu tenho que chegar No Knoll Você sabe o caminho? Hum... Os remnant Provavelmente Já estão lá também Por que você iria pra lá? Hum... Jendrik já esteve lá em cima Mas foi há muito tempo Se alguém sabe Como chegar É ele Hum... Mas cuidado Hum... Vamos segurar aqui Eu não achei Que eles fossem vir Pro acampamento Dos lenhadores Não agora É maluco O bagulho Tá louco Hum... O Jendrik É o nosso lenhador Favorito, né? Hum... Agilo Owen Olá, Jendrik O Jendrik Tem uma cara De Conor Bárbaro E aí, cara? Hum... Como eu fico mais forte, né? Isso é interessante Pronto, bota destreza aqui Pronto Taca ponto ali Último ponto que eu tinha Não vou ficar com o pontinho Pendurado, não Hum... Você sabe como chegar No Knoll? Ha, 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 ha Hum... Que passarinho Te contou isso, hein? Há muito tempo atrás Mas... É verdade Eu nunca mais Fui lá pra cima Hum... Por que você nunca mais foi lá? Tem algo estranho lá em cima Parece similar aqui Mas tudo é amplificado As plantas Os seres são esquisitos Pra tudo quanto é lado E o cheiro é diferente também Eu não quero lutar Eu quero trabalhar em paz Hum... Como você foi pra lá? Hum... Tem uma caverna ao norte daqui Que vai pelo santuário da água Se você chegar lá Hum... Se você conseguir chegar lá Já faz um tempo Desde que eu fui pra lá Mas é acessível pela caverna Tá bom Cuide-se Hum... Que caverna é essa? Hum... Deixa eu ver aqui Quando eu sair do acampamento Dos lenhadores Eu vou pro norte Quando eu passar do santuário Tem várias pequenas ilhas No norte delas Vai ter uma caverna Que me permite chegar ao Knoll Tá Tá bom Tem várias ilhas E no norte vai ter uma caverna Eu acho que eu já estive Nessa caverna uma vez Eu acho que eu já estive Nessa caverna uma vez E... Provavelmente tinha alguma coisa lá Que eu não pude ver O que era Hum... Mas vamos ver Várias ilhas Ele falou, né Aqui tem várias ilhas Opa Ah, já peguei essa pedra aqui Ok Ainda bem que eu tenho Teleporte, né Ao norte das ilhas Tem uma caverna Deve ser pra cá Não deve ser? É, essa caverna aqui, não é? Ao norte das ilhas Tem uma caverna Ou é aqui Ou é aqui Ou é aqui Ou é aqui Eu acho que... Vamos... Vamos dar mais uma olhada, né Deixa eu ler aqui Hum... Tem várias ilhas pequenas Ao norte delas Tem uma caverna Que permite chegar ao Knoll Eu tive nessa caverna No começo Aquela minha colega Exploradora Reija Também estava aqui Então essa caverna Provavelmente Vai nos levar Até o objetivo, né Vamos subir Os corpos Os inimigos Tudo apodrecendo Com certeza É aqui, galera Essa caverna Ela dava lá pra cima mesmo É aqui É exatamente aqui As plantas Elas são super crescidas E tudo mais É exatamente aqui As plantas aqui São muito mais evoluídas, né Foi aqui que eu estive Daquela vez Provavelmente é aqui Que a gente vai olhar Mas não tem nada aqui, né Eu já vim aqui Já olhei Já catei Já catei item Aqui Ah, já sei onde é Essa tal caverna Que eles estão Que eles estão falando É uma caverna aqui Que tem uns carinha Forte pra caramba Pra derrotar Eu até agora Não encontrei ninguém Dos Remnants Nossa senhora Caramba, bicho Eu acabei saindo Do negócio aqui Assim que eu entrei Vamos lá Buffa aqui Vamos entrar Esses caras aqui Eu tinha lutado No começo do jogo Eu não tinha força Não, não, não Que venena Nossa, cara Que bicho forte, cara Esses bichos são muito fortes, cara Essa era a minha tocha que eu larguei no começo do jogo, né Não é esse lugar aqui, tá Ahn Fear Shout Peguei um grito Aqui era onde pegava o shout do grito, né Mas definitivamente não é aqui Que os inimigos estão O Knoll é pra cá Eu sei porque a floresta é mais desenvolvida nessa região aqui E essa é a Flood... Ah, eu já sei pra onde é já Provavelmente é descendo agora, né Deve ter alguma coisa pra ser explorada aqui Tem pegada Essas pegadas eu vi da primeira vez que eu cheguei aqui É aqui onde tem aquela mulher ferida, não é? Aqui tinha um chefão que eu matei Essas pegadas aqui vão dar pra onde, hein? Essa caverna aqui vai dar pra onde? Eu já estive nessa caverna uma vez, né Aonde estou? Aonde estou? Ah, tem mais um verme aqui, não tem? E aí Vamos lá. Maluco? Eu acho que era aqui o caminho, hein? Provavelmente. Eu não desci aqui, então eu não tenho certeza. Como eu não explorei este lugar aqui por causa de pedra e bicho, pode ser que seja aqui. Ah, olha uma comida na movimento speed é ruim, bicho. Vamos pegar a cervejinha preta aqui, vai ajudar a gente a segurar. Parece que as pessoas estão matando estes inimigos aqui. Parece que alguém recentemente passou por aqui. Eu acho que é aqui, bicho. Eu nunca estive aqui. Caramba, é diferente, ó. Eu não tinha estado aqui, eu não tinha vindo aqui. É a primeira vez que eu apareço nessa região aqui. Vamos dar um save bolado aqui. Pra gente não se ferrar, mano. Deixa eu ver se o OBS tá gravando. Eu odiaria perder toda a gravação. Ah, comentem o que vocês estão achando do microfone e tal. Eu vou tentar consertar quaisquer que seja o problema daqui pra frente. Se tiver ruim, comentem. Eita. Aranha pra cacete. Ué, não dá pra vincar pra baixo, não? Será que... Ah, tem pegadas aqui, bicho. Eu acho que eu tô indo errado. Talvez não seja nem missão da história. O cristal chegou e o amplificador já está pronto. Finalmente podemos ativá-lo. Ah, você quase consegue ver as plantas crescendo. Logo, não vamos reconhecer mais uma pedra no quinoa. É, é aqui. Estamos no lugar correto. Aparentemente o amplificador não funcionou como esperado. De alguma maneira ele amplificou a vida animal também. Especialmente as aranhas. Nós... Nós abrimos uma nova sala para investigar esse efeito futuro. Então as aranhas gigantes também são obra desses caras aqui. Também são obra desses... Desses experimentos. Bom, aqui obviamente eu vou ter que decorar esses negócios no chão. Eu vou ter que decorar essas runas aqui. Obviamente. Aê! Chegamos aqui. Provavelmente a chave para o cristal divino é aqui em cima. Ligou uma parada da quest aqui. Alguém morreu, velho. O cristal já se foi. Alguém levou. E a... O rastro vai para... Para baixo das ruínas. É, alguém pegou e vazou para baixo, né? A área em volta do objeto antigo parece estar cheia de vida. O objeto em si, ele é enraizado ao chão por várias raízes de prata. No meio, tem um obelisco com uma flor prateada. Examinar a flor. Uma inspeção mais de perto revela que a flor prateada tem faltado algo no centro. Poderia ser o cristal que estava aqui nas ruínas? Com certeza, né? Com certeza, né, meu amigo? Eu vou ter que gravar as ruínas que estão no chão. Deixa eu... Cadê meu celular, maluco? Para eu tirar foto dessa porra aqui? Aê, demorei para achar o celular, mas achei. Que merda, hein? Vou tirar fotinha de todas essas ruínas aqui toda vez que eu for entrar numa sala. Porque aqui não tem otário, não. Se bem que a runa está logo aqui do lado, não está? Tem muito nessas cavernas embaixo do que esperávamos. Tem aranhas para todo lado. Será que elas estão se espalhando através de toda a drova por aqui? Eu espero que não. Eu estou constantemente ouvindo o barulho das aranhas e fica mais alto a cada dia. Acho que logo elas vão nos pegar. É, estou ouvindo as aranhas também, fazendo... Fazendo um barulhinho esquisito. Dá para abrir essa porta aqui. Vamos ver... Acho que daqui dá para... Não dá para ver perfeitamente, droga. Eu acho que é só repetir... Ah, aqui é fácil de fazer, ó. Deixa eu ver... Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver. Um, dois, três. Acho que aqui vai. Tá errado, não tá? Eu acho que tá errado. Esse não é o desenho dessa porta, provavelmente. Ou eu errei. Acho que eu errei o desenho. Deixa eu ver aqui, ó. Eu errei. Oi, caralho. Eu errei ou acertei o desenho? Eu acho que tá certo. Esse desenho... Ah, esse desenho tá errado. Parece que esse não é o desenho dali. Pode ser outro desenho. Será que é esse daqui? Deixa eu ver. Aqui não tá escrito qual é o desenho correto. A gente só... Talvez eu tenha feito errado, né? Vamos ver aqui. Vamos deletar tudo. Vamos deletar tudo. Talvez eu tenha feito errado. E esteja tudo... Tudo... Errado aqui. Vamos começar de novo. Ah... Vamos ver. Celulazinho aqui. Fotinha do puzzle. Ó, vamos ver. Ah... Um, dois, três, quatro. Talvez... Talvez esse tenha sido o meu erro. O tamanho do negócio, né? Ah... Deixa eu ver... Um, dois... Não, não é isso, não. Não é esse desenho aqui. Pode ser outro desenho. Vamos vir aqui em cima. Pode ser que seja esse desenho aqui. Vou meter logo outra foto. Vamos lá. Já vamos voltar lá. Tecnologia. Celular ao serviço da humanidade. Eu queria que tudo isso aqui deletasse no momento que a gente coloca o desenho. Ao invés de... Ter que ficar colocando o desenho toda hora. Vamos lá. Começa aqui. Um, dois... Um, dois... Um... Um... Pra baixo aqui. Um... Dois... Três... Quatro... Pera, é quatro? Acho que é mais do que isso, mas vamos ver. Pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não é isso. Caramba, bicho. Vamos ter que limpar outro. E ver qual que é o desenho dessa merda aqui. Chato pra cacete. Deve ser esse daqui de baixo, então. Tem um risco número três na porta, não tem? Será que esse risco diz alguma coisa? Não sei se vocês estão vendo. Vou voltar lá na porta pra vocês verem uma parada, ó. Aqui em cima tem um risco, ó. Não sei se isso é um indicador de alguma coisa. Sei lá. Vamos ver o desenho daqui de baixo. Se é esse desenho aqui. Mete foto. Já bate a foto. Vamos lá. Bagulha o celular. Bagulha a ciência. Deixa eu ver. Já bota aqui. Já bota aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certinho. Deixa eu ver. Não é esse desenho aqui também, cara? Porra, tá de sacanagem. Nenhum desses desenhos aqui é o desenho correto, então? Nenhum dos desenhos daqui é o desenho da porta, cara? Ah, desgraça. Bom, não é esse daqui, então. Então será que é esse daqui? O último? O último dos moicanos? Vamos ver, então. Deve ser esse desenho. Se não for, ainda é problema meu o jogo. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Não é nenhum desses aqui, cara? Ah, tá de sacanagem comigo, porta. Ah, depois eu volto nessa merda dessa porta aqui, então e abro ela. Que merda, hein? Nenhum dos desenhos ali era o correto. Pô, essas aranhas são pôr. Essas aranhas aqui são fortes, cara. Tavam resistindo a machadada. Ó, uma lança. Não dá pra pegar, não. Não dá pra pegar, não. Sai fora. Bicho chato, cara. Enquanto isso eu tô pegando Meus cogumelinhos Pra fazer a poção Aqui vai dar naquela luta Opa Aqui vai dar naquela luta Eu tô muito forte Aquele anel lendário Que eu peguei Faz eu encher a minha vida Aqui vai dar naquela luta Não tem nada aqui não? Não tem nada aqui não? Não sei se fosse ter alguma coisa aqui Deve ter aqui pra baixo Nossa cheio de aranha Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Prata Para flechitas Eu nem tô usando mais as flechas Eu tô pegando a prata Porque sim Porque eu sequer tô usando a prata Não tem nada aqui O que é isso? O que é isso? Eu queria poder pisar na aranha e esmagar ela com o meu pé, cara. Ficar matando ela toda hora é mó chato. Caramba, bicho. Onde é que eu tô? Ah, já sei onde eu tô já. Ah! 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 Opa, mais um pedaço da armadura lendária Mais um pedaço da armadura lendária Pra nossa ferreira É incrível como as aranhas estão respondendo ao amplificador Eu apostava que tinha algo a ver com o fato de que elas vivem aqui embaixo nas cavernas Próximo disso Tertiusa 279 Mandamos as aranhas para a biblioteca para examinação Com a distância do amplificador aumentando, parece que os animais estão perdendo poder Sixtara 279 Alguns dos animais que capturamos desapareceram Ultimamente temos ouvido arranhões e barulhos embaixo da parede oriental Quer dizer, ocidental, né? As aranhas quebraram a parede Nós precisamos proteger o resto das pessoas E selar a sala Eita Parece que não deu certo, né? Parece que morreu todo mundo, né? Apertei alguma coisa aqui Eu não tenho ideia do que aconteceu Ah, o que que aconteceu quando eu apertei isso aqui, hein? Abriu alguma coisa? Fez alguma coisa? Ah, abriu aqui embaixo Beleza, pergou aqui E aí O que é isso? Essa lança aqui é lendária mais forte do que o meu machado 85, todos os itens lendários parecem que tem o mesmo dano Caramba, eu vou ter que trocar de arma eventualmente Eu vou ter que trocar de arma Agora vamos explorar as pegadas do cara aqui, né? Vamos ver pra onde elas foram Que arma foda, bicho Aqui tem alguma coisa Não tem nada aqui dentro Era só uma caverna com aranha Vou colocar o nome desse episódio de aracnofobia, bicho Sai fora Ó, tem pegada pra baixo e pegada pra cá Meu amigo Ah, eu tenho uns pegaminhos aqui, ó Caramba Caramba Que bom esse de chamar cachorro Ele desviou a atenção dos bichos aqui Caramba Ah O que é isso? O que é isso, cara? Quantidade de aranha, bicho? Um escudo de ferro... Ah lá, o jogo tá querendo que eu jogue. O jogo tá querendo que eu jogue de lança, cara. Olha o que o jogo me deu. Um escudo épico. Eu até agora nunca tenho um machado épico de duas mãos. O jogo tá querendo que eu jogue de lança e escudo. E essa área aqui era a área do começo, não era? Que eu me lembre, essa área era a área do começo. Essa área aqui é aquela que a gente viu dali de cima. Aranha pra cacete aqui, bicho. Deixa eu ver um negócio aqui nas habilidades. Vamos colocar o Fear Shout aqui. O grito de fogo aqui. Pera aí. Não, tem passagem aqui não. Não tem nenhuma pegada aqui, provavelmente... Ah, tem pegada pra baixo. Não tem nenhuma pegada aqui. Sai! Maluco Esse lugar é um lugar perigoso As aranhas causam dano Mesmo eu tendo a melhor armadura do jogo Eita 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 Maluco Peguei um cristal Cacete Bicho Estava dentro da aranha E vazio Eita Tem um cara morto aqui Não tem mais nada aqui Eu posso até olhar os outros lados Mas não tem mais nada aqui Quem é esse personagem aqui? Você vê um corpo contra a parede Não parece muito antigo Procurar no corpo As adagas ensanguentadas Putz, é a sinistra? Será que é a sinistra? Caramba Caramba Adagas ensanguentadas Mano Eu acho que é a sinistra Galera Eu acho que é a sinistra Quem é que usava adagas em Remnant? Que eu não lembro Pode ser que seja o corpo da sinistra Daquela mulher Antes de eu ir embora daqui Tem um outro lugar Pra eu olhar Aqui é o começo, tá? Aqui é o começo do Knoll Eu vou voltar Vamos voltar Então Se essa aranha aqui É a aranha Que eles estavam estudando aqui A aranha que tá lá na floresta É a aranha que foi pra biblioteca E fugiu, não? Provavelmente A aranha que tá lá na biblioteca Que a gente Na biblioteca não A aranha que a gente matou Lutou naquela floresta Pra vingar a morte do marido Daquela mulher Que era daquele grupo Do pessoal que vivia na floresta Provavelmente a aranha que fugiu Do laboratório da biblioteca, né? Vamos vir pra cá Que a gente não olhou pra cá Pegadas pra cá também, eu acho Quebra 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 Ahn Picareta De bronze Bem ruinzinha Quebra Jesus Ok, não tem nada pra cá Eu vim pra cá achando que ia ter alguma coisa aqui Mas... Ah, tem pra baixo aqui também Esse lugar é muito grande, bicho Demasiado... Opa! Opa! Um arco lendário É, mas cadê a pessoa que tava aqui, mano? Esse não é... Ah, uma... The Crystal Tea, o ladrão do cristal Finalmente eu tenho o cristal Se essas cavernas não fossem tão difíceis de andar Eu não posso retornar para o templo Mas tem que haver uma maneira de sair daqui Amanhã eu vou entrar mais na caverna Esse era o ladrão que morreu A pessoa que morreu com cristal não é ninguém dos Remnants Não é nenhum membro dos Remnants É apenas um ladrão Foi um ladrão que morreu com cristal, galera É um cara que ficou preso aqui Ou uma mulher que ficou presa aqui E acabou morrendo Foi isso que aconteceu Não tem nada a ver Caramba, bicho Eu tô confabulando aqui na minha cabeça E não tem nada a ver Vamos vazar daqui, então Agora, aquela porta lá de cima Não abriu, né? Eu não sei qual que é o desenho correto Pra abrir aquela porta lá de cima Talvez tenha um desenho correto Talvez não tenha um desenho correto Porra, eu tô no lugar errado O lugar complicado de andar, hein? Lugazinho difícil de andar Tá? Não tem nada a ver Vai! Tá? 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 Aí Bom, o cristal é nosso, né? Aquela porta lá vai ficar pra abrir mesmo Depois Depois eu retorno pra cá e eu abro aquela porta lá Caramba, bicho Foi uma bela briga, não foi? Pegamos o cristal Temos que voltar pra facção agora Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui No próximo episódio de Drova Forsaken Kin A gente vai voltar pra Nemeton com cristal E vai entregar lá na mulher E tomara que não tenha dado merda, né? Nenhuma guerra enquanto a gente ficou fora do lugar aqui Obrigado por terem assistido Comentem aí E fui!